O meu nome é Pedro Dias, tenho 35 anos, sou judóca olímpico português e eu tenho disposição. Eu comecei a praticar judô quando eu tinha 6 anos, quando entrei na escola. Na altura foi oferecido a possibilidade de eu fazer judô e a minha mãe não hesitou em colocar-me nessa modalidade porque quando ela era mais nova ela queria ter experimentado também fazer judô. Mas havia o preconceito que o judô era apenas para os rapazes. E então ela agora quando a escola ofereceu essa possibilidade ela inscreveu-me e foi das melhores decisões que ela tomou. Entre os 6 e 10 anos eu pratiquei judô na escola. Aí quando chegou aos 10 anos a escola terminava e eu ia ter de mudar de escola. E na altura o meu treinador era treinador de um dos melhores clubes de Portugal também. Então ele chamou-me para eu ir para esse clube. Era uma experiência nova, era tudo novo. Eu acabei por ir para aí. No início foi muito difícil porque não havia nenhuma turma com crianças da minha idade. Então eu tinha de treinar com as crianças mais velhas. Acabou por ser um ano muito complicado porque eu só apanhava toda a gente. Mas eu acho que isso aí ajudou-me também a tornar mais forte. Até aos 14 anos eu tive o sonho de chegar a uns Jogos Olímpicos. Então a partir daí comecei a direcionar toda a minha vida para esse objetivo. Até aos 14 anos quando eu decidi que queria ir a uns Jogos Olímpicos eu participava de torneios. Eu ganhava, umas vezes ganhava, outras vezes perdia. Quase sempre medalhava. Mas eu nunca levava as coisas muito a sério. A partir daí eu comecei a levar as coisas a sério. Como é que eu iria chegar a esse meu objetivo se a Grêmio campeão português de cadetes. Depois campeão português de júniores. Comecei a participar de competições internacionais. A ganhar várias medalhas nas competições internacionais. Mas e depois a mudança para um escalão sénior é muito complicado. Porque aí eu já estou a lutar com os melhores atletas do mundo. Durante três anos eu estive a adaptar-me ao escalão. Foi complicado porque durante esse período eu estive sempre a manter-me a mais alto nível. Mas não tinha os resultados que eu queria. Mas a partir de 2005 comecei a ganhar medalhas no circuito mundial. E eram essas medalhas que iam possibilitar chegar aos Jogos Olímpicos. Eu ganhei quatro medalhas no circuito mundial. E culminou com uma medalha no campeonato da Europa, do terceiro lugar. E aos 26 anos cheguei onde eu queria chegar. Participei dos Jogos Olímpicos de pequim em 2008. Dentro do esporte normalmente as maiores conquistas são as medalhas que nós ganhamos. E é verdade que essas medalhas me deixaram muito feliz. Fiquei em terceiro lugar no campeonato da Europa Sub-23. Terceiro lugar no campeonato da Europa Sénior. Ganhei várias medalhas internacionais. Mas a maior experiência que eu tirei dentro do meu esporte foi a possibilidade de ter viajado pelo mundo inteiro. De ter conhecido pessoas de vários cantos. Pessoas que ainda hoje são minhas amigas na minha vida enquanto esportista. Eu comecei a fazer judô porque a minha mãe me colocou no judô. E no início ela incentivou-me. Mas na minha família não havia nenhum esportista. Não havia esse hábito. Inclusive havia uma grande pressão para eu ser um aluno brilhante. Por causa da minha irmã, que ela era uma aluna brilhante. Mas eu acho que o principal incentivador sempre fui eu. Todo mundo me dizia que eu não ia conseguir chegar. Os Jogos Olímpicos que eu não tinha o talento, as qualidades necessárias para tal. Então isso era um combustível que me dava mais força para atingir esses objetivos. Então eu sempre me incentivei muito para lá chegar. E eu acredito que foi o principal incentivador de mim mesmo. Passada a carreira de atleta, o esporte continua a ser a minha vida. O judô deu-me tudo o que eu tenho, tudo o que eu sou. Então nós não nos conseguimos despegar assim do esporte. Hoje o meu principal objetivo com o esporte é promover, colocar mais pessoas a fazer esporte e dar oportunidade a outros jovens, outras crianças que tal como eu tiveram o sonho de um dia chegar mais longe, desafiar a si mesmo. Então hoje o meu trabalho é esse mesmo. De tentar ajudar esses jovens a se superarem, desafiarem os seus limites e a chegarem ao mais longe que eles conseguirem.